Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra, eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos e lives aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixe o seu like aí e o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui. Nos nossos vídeos, no vídeo de hoje, nós temos bastante coisa para poder falar. Tem jogador sendo oferecido ao Botafogo. É, meu irmão. Fábregas foi oferecido ao Fogão. Rames Rodrigues realmente interessa ao Botafogo. O Botafogo já tinha feito uma sondagem por esse jogador há um bom tempo atrás e agora voltou a conversar com o staff do jogador. John Textor chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro e entrevista ao Sérgio Santana. Falou sobre a negociação de Zarravi. Falou também que a invasão no centro de treinamentos do Fogão pode ter atrapalhado um pouco a negociação. Eu vou falar uma situação aqui para vocês, hein, meu irmão. Pela voz do John Textor, pela motivação que ele falou sobre isso, eu senti que esse cara não vem mais para o Botafogo. Quero estar errado, posso estar errado, mas pelo tom de voz, pelo desânimo que o John Textor falou sobre Zarravi, eu acho que essa negociação melou de verdade. Assim que o Mateuzinho, o meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de fábricas que foi oferecido ao Botafogo, jogador reconhecido no futebol europeu, jogou no Barcelona, tem uma carreira maravilhosa, é um craque de bola o fábricas. Tem 35 anos, não sei como o fábricas está jogando nesse momento, mas é um craque de bola. Só que segundo as informações, o Botafogo não aceitou, o Botafogo descartou qualquer tipo de negociação com esse jogador. Vários jogadores todos os dias são oferecidos ao Botafogo, mas quando um jogador com esse nome, com esse peso, é oferecido, então essa informação ela vaza, porque é importante vazar. Só que fábricas não vai vestir a cabisa do fogão, foi descartada essa contratação, beleza rapaziada? Rames Rodrigues, meu irmão, esse sim, o Botafogo tem interesse. Botafogo já tinha tido uma conversa com o empresário do Rames Rodrigues, lá na primeira janela de abril. Só que o jogador não tinha interesse de jogar no futebol brasileiro. Agora o Botafogo voltou a conversar com o staff do jogador, tentando convencer o jogador a vestir a camisa do fogão, a vir jogar no futebol aqui do Brasil. Rames Rodrigues que dá bem claro, deixou bem claro, que quer voltar para o futebol europeu, entende que ainda pode jogar no futebol europeu. Questão financeira, o Botafogo não tem problema nenhum, são 27 milhões de reais a multa recisória que o time quer para liberar o Rames. O grande empecilho dessa negociação, como eu já falei aqui, é a vontade do jogador. O jogador quer voltar para o futebol europeu e o próprio John Textor está tratando diretamente dessa negociação, porque o John Textor quer um jogador de um nível mais alto nessa segunda janela, até para alavancar algumas situações dentro do Botafogo. Por exemplo, você traz um jogador do nível do Rames Rodrigues, do nível do próprio Cavani que ele tentou trazer. Você vai alavancar sócio-torcedor, você vai alavancar venda de produtos oficiais do clube, camisas do clube, você pode trazer um grande distribuidor de materiais esportivos para o Botafogo, você pode trazer um grande patrocinador master para o Botafogo também, sem contar que você vai trazer os holofotes do mundo do futebol todo para o Botafogo, trazendo uma contratação nesse nível, trazendo uma contratação desse tamanho para o Botafogo de futebol e regatas. E o Textor, como é um cara da mídia, como é um cara que sabe muito bem promover as coisas, sabe que uma contratação desse peso, desse tamanho, vai sim trazer os holofotes para o Botafogo e alavancar essa engrenagem de fazer dinheiro que daqui a pouco vai estar rodando a todo vapor no Botafogo de futebol e regatas. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos ao interesse real, verdadeiro, do Botafogo em Rames Rodrigues. Já ouvem na primeira janela, como eu falei, e continuam agora nessa segunda janela que abre mês que vem, dia 18 de julho, abre a segunda janela do futebol brasileiro e o Botafogo quer trazer um grande jogador, beleza? John Textor chegou no Rio de Janeiro ontem, meu irmão. Vai passar o final de semana, no Rio de Janeiro vai assistir o clássico entre Botafogo e Fluminense, domingo, 16 horas, no estádio Newton Santos, beleza? E assim que chegou lá no aeroporto ainda, o Sérgio Santana entrevistou o John Textor, meu irmão, que falou sobre as negociações do Botafogo, principalmente a negociação de Zahravi. E as informações não são tão boas assim. Vamos trazer essa matéria aqui para a gente trocar essa ideia, beleza? Textor atualiza negociações do Botafogo por Zahravi e admite que invasão do CT influenciou negativamente. Segurança é um dos problemas. Vamos lá. John Textor está no Brasil e na chegada ao Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, conversou com o Lance sobre a negociação do Botafogo por Zahravi. O empresário norte-americano disse que as conversas ainda continuam e que o atacante israelense ainda não decidiu para onde vai nessa janela. Continuamos tendo ótimas conversas com ele. Ele tem pelo menos outras duas opções. Parece que ele considera o Botafogo como uma grande opção, mas é mais uma decisão familiar a ser feita. Existem muitas preocupações deles, principalmente em relação às últimas semanas. Eu sei que ele ainda ama o projeto e ainda falamos com ele. Textor admitiu que a invasão ao CT do espaço Loneer na semana passada por torcedores da Organizadas influenciou de forma negativa nesta janela e também nas conversas com o Zahravi. Vamos lá. Acho que seria errado não admitir que a invasão ao CT foi uma coisa ruim para as contratações de jogadores. Ficamos chateados por uma série de razões, mas isso causou impacto nos atletas. Ó, isso causou impacto nos atletas. Não foi só apenas no Zahravi, não. Isso causou impacto nos atletas, beleza? Nas famílias. Olha aí. De qualquer modo, o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso e seguro para estar. Temos que continuar vendendo as coisas positivas aos jogadores e para as famílias, disse John Textor. Segurança, com certeza, é um dos problemas. Ele tem outras opções e agora é mais uma escolha familiar. Não é mais o atleta. Nós gostamos dele. É um grande negócio e acho que ele também gosta do clube. Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor deu a entender que já considerou o Zahravi mais próximo do que a atual situação agora indica. Eu falei sobre isso. Na própria entrevista do Textor, eu senti que o Zahravi está um pouco distante do Botafogo. Parece que essa negociação deu uma esfriada. Vamos lá. Quando falei antes que já tínhamos dois atletas, estavam falando sobre Marçal, que já foi oficializado pelo Botafogo, e Zahravi. Mas a negociação ainda não está fechada. Eu pensava que estava em certo momento. Os outros seis são áreas em que precisamos. É cedo na janela. Só abre em 18 do sete. Você primeiro tenta ver a qualidade e depois ver o que está disponível. Mais tarde, explicou John Textor ao Sérgio Santana em entrevista lá no aeroporto quando chegou ontem à noite. Então você viu que essa questão que aconteceu lá no espaço Lounier não afetou única e exclusivamente a questão do Zahravi. Afetou também a negociação com outros atletas que ficaram preocupados, segundo a própria informação do John Textor, com a questão da segurança aqui no Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma situação para falar com vocês. Irmão, está na hora do Botafogo começar a dar umas travas em alguns jogadores. Por exemplo, o Zahravi já está na hora de responder. O Botafogo tem que dar uma pressionada nesse jogador e falar, Irmão, qual vai ser? Vai vir para o Brasil ou vai ficar em Israel? Vai para os Estados Unidos? Vai para onde? A gente precisa decidir a nossa vida. A gente não tem o tempo todo para ficar esperando uma resposta sua. Pô, o cara trocou documentação com o Botafogo. Trocou exames médicos do joelho. Recebeu a minuta contratual. Fez exigências com o Botafogo, até onde a gente sabe. Acatou todas as exigências, que são exigências até normais. O cara que está vindo para o Brasil a primeira vez não conhece nada aqui. Porra, agora vai chegar no último minuto, os 45 do segundo tempo. Vai dar para trás? Pelo uma questão de uma invasão no centro de treinamento, no qual já foi explicado e no qual tenho certeza que o Botafogo já falou que não vai mais acontecer? Eu acho que está fazendo muito docinho, muito charmezinho. Está achando a última Coca-Cola do deserto, como dizem aí. E está fazendo um jogo duro danada para um jogador que a gente sabe que faz gol, que tem qualidade. Mas, meu irmão, não é também isso tudo para poder ficar fazendo esse docinho, não. Então, acho que o Botafogo também deve se posicionar e exigir uma resposta do jogador para poder até seguir outro caminho, irmão. Eu tenho certeza absoluta que o Botafogo tem outros jogadores na alça de mira. Não tem só o Zarravi. Você não monta um departamento de análise scout aqui no Brasil? Você não usa o departamento de análise scout do Crystal Palace para você focar apenas em um jogador? Então, você tem que saber o que esse jogador vai querer, o que ele quer da vida dele, para que você possa seguir a sua vida. Fechou? Você vai buscar outras posições. Não fechou? Você já tem outros contatos, já começa a fazer algumas sondagens para buscar quem realmente quer jogar no Botafogo. O próprio Luiz Castro, nosso treinador, após a vitória contra o Internacional, na sua entrevista coletiva, lá no finalzinho da entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre questões de contratações, ele mesmo deixou claro. Nós precisamos trazer jogadores com o perfil de jogador que quer ficar aqui, igual esses que chegaram, que conhecem as limitações do clube, que sabem que o clube, nesse momento, não tem uma estrutura boa para oferecer, mas querem fazer parte do projeto, querem estar aqui. Então, não adianta nada você lutar, brigar, se esforçar para caramba para trazer um cara que não quer estar aqui. É melhor você trazer um que, tecnicamente, não é tão bom, mas quer participar, quer estar aqui e vai entregar tudo dentro de campo, do que você trazer um que, de repente, te custou para caramba e o cara não quer estar aqui e não vai querer nada com o projeto. Então, está na hora do Botafogo buscar jogadores que querem fazer parte do projeto, que querem estar aqui. E eu tenho certeza que, da mesma forma que tem vários jogadores, como dizem por aí, que não querem estar aqui no Botafogo, não quer vir para o Botafogo nesse momento, porque o Botafogo não tem estrutura, tem vários outros jogadores que querem estar aqui, que estão esperando só uma oportunidade de vestir essa camisa tão gloriosa do Botafogo de futebol e regata. Espero que o Botafogo comece a resolver a sua vida, comece a resolver a sua situação e dá logo um start aí nessas contratações que os caras possam chegar e começar a se adaptar ao futebol brasileiro, como o Marçal está fazendo. Outras contratações que vão chegar já deveriam estar acontecendo, já deveriam estar chegando para poder já começar a treinar no espaço Loniê. E aí, meu irmão, quando chegar dia 18, que abriu a janela, é só os caras entrarem em campo e jogar, que eles já conhecem o grupo, já sabem como o treinador quer usá-los, eles dentro de campo, e vai adiantar muito a adaptação e o conhecimento com outros jogadores. Podemos adiantar algumas coisas e podemos dar um checkmate em algumas situações que estão se arrastando há muito tempo, que já virou novela e já virou série com várias temporadas. O torcedor já está de saco cheio de tanto ouvir falar em Zahravi e nada se resolver. Complicado, né, rapaziada? Boa quinta-feira para você, meu irmão. Uma quinta-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! And um gol! E aí Um gol! E aí 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 Obrigado.